O que é tchau? Não, tchau não é a palavra tchau, sabe? Pra dizer tchau, tipo tchau. What's up, learners? Esse aqui é um canal pra você que quer aprender inglês e também pegar algumas dicas de motivação do estudo do idioma. E é por isso que eu já peço o seu like pra ficar feliz e a sua inscrição pra você ficar esplêndido. Você só tem a ganhar. Vai na minha que você brilha. E hoje nós vamos falar um pouco de um modal verb que não é muito conhecido, mas que ele existe. É o modal verb shawl. O shawl, ele é meio velho, sabe? Muitas pessoas nem usam muito ele, mas você costuma ouvi-lo no inglês britânico. Muito mais no inglês britânico do que no inglês americano. O shawl tá ligado a várias ideias, entre elas uma ideia de futuro. E na maioria dos casos ele é usado com os pronomes I, que significa eu, né? E o I, que significa nós. Vamos ver aqui alguns exemplos. Pay attention! He shall be there soon. He shall be there soon. Ele estará lá em breve. Shall we go? Shall we go? Nós vamos? Não. Além disso, você pode usar o shawl pra fazer um convite. Shall we go out tonight? Shall we go out tonight? Nós vamos sair hoje à noite? Você pode usar o shall também pra substituir outro modal verbo, que é o should, que significa deveria, né? Pra dar conselhos e tudo mais. Aliás, eu já falei dele aqui no canal, é só você clicar aqui ou aqui, eu nunca sei a ordem do card, pra assistir. For example, I didn't have time to study. What shall I do? I didn't have time to study. What shall I do? Shall I do, né? Shall I do. Você tem um link aí. Shall I. Ou seja, eu não tive tempo pra estudar. O que eu devo fazer? O que eu deveria fazer? É claro que você poderia falar a mesma frase assim, ó. I didn't have time to study. What should I do? Aí, ó. Pegou? What should I do? Nesse caso, é a mesma coisa. O shall substitui o should, que dá na ideia de pedir conselho, né? Pedir uma sugestão. Mesmo esquema. Outra maneira de usar o shall é na hora de dar uma instrução, sabe? Ou proibir alguma coisa. Take a look. You shall not pass. You shall not pass. Você não deve passar. You shall never arrive late again, ok? You shall never arrive late again, ok? Você não deve chegar atrasado de novo, ok? Você conhece mais usos com o shall? Consegue me dar exemplos de mais frases com ele? Então, coloca aqui nos comentários que vai ser brilhagem total. Eu quero ler. Estou louco pra ver as mensagens que você vai escrever pra mim. Para mais dicas de inglês, pra você aprender mais e se divertir e se entreter, me segue lá no Instagram, arroba Junior Silveiro Oficial, porque todos os dias tem uma dica, alguma coisa que vai acrescentar na sua vida. Ou não, né? Mas a grande maioria delas, sim. So that's it for today. Thank you very much guys for watching. E lembrem-se todos, see you around. Bye.